Cê nem tem prova que era eu que tava beijando O vídeo seu viralizou nos grupos Tem chifre meu no celular de todo mundo Deixa eu me explicar Cala a boca, vagabundo Cê pegou ela, fez amor com ela e se arrependeu Sorte que eu me vinguei, peguei um ospa de amigo seu Sorte que eu me vinguei, peguei um ospa de amigo seu Cê pegou ela, fez amor com ela e se arrependeu Sorte que eu me vinguei, peguei um ospa de amigo seu Parabéns, cê mereceu